Eu não tô nem ligando, vai sair Amar não é pecado, e se eu tiver errado Se me dane o mundo, eu só quero você Eu tô apaixonada, tô me dando o juízo Eu tô nem ligando, o que vai acontecer Amar não é pecado, e se eu tiver errado Se me dane o mundo, é que eu vou fazer